...para o desenvolvimento. Este evento é realizado pela Soframa, visando apresentar, discutir e alinhar diretrizes e ações efetivas de caráter estratégico com reflexos no desenvolvimento endógeno da região. Compõe a mesa de honra deste evento o superintendente da Zona Franca de Manaus, Sr. Algacir Pouzin, o prefeito do município de Silva e Sr. Raimundo Paulino Grana, o secretário-executivo de Mineração, Energia, Petróleo e Gás, representando o governo do Amazonas, Sr. Marco Antônio Vilela, o cônsul-geral da Colômbia em Manaus, o excelentíssimo Sr. Luiz Eduardo Rojas, o superintendente do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, Sr. Marcelo Batista Mota. Registramos e agradecemos a presença das autoridades e representantes que se identificaram ao nosso cerimonial. O representante do reitor Silvio Pulga, professor, doutor, geólogo, Lucindo Antunes Fernandes, o diretor da CNI, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Sr. Nelson Azevedo, a presidente do Conselho Fiscal da Associação Comercial do Amazonas, Maria da Paz Nunes, a reitora substituta do IFAM, Sra. Maria Francisca Moraes de Lima, o assessor de inteligência do Comando Militar da Amazônia, Sr. Alexandre Luiz Gomes, o oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, o Sr. Ricardo Luiz Vasconcelos. Neste momento, passamos a palavra ao superintendente da SUFRAMA, Sr. Algacir Pouzin, para fazer a abertura oficial do evento. Muito bem, em nome da nossa mesa de honra, que já foi anunciada, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, fisicamente e por meio virtual, nessa nossa atividade de hoje. Anticipadamente, eu gostaria de lembrar o período em que nós estamos vivendo de defesa eleitoral, que restringe um pouco as nossas falas, e peço que todos respeitem isso, está certo, e também restringe nós divulgarmos o vídeo deste evento pela internet antes do segundo turno das eleições. Então, as palestras de hoje, elas estarão disponíveis na internet a partir de hoje, mas o vídeo com todo o evento somente vamos disponibilizar após o segundo turno. Este evento de hoje, ele está num pacote de uma sequência de fóruns que nós temos realizado, visando preparar a nossa região para aquele cenário desejado para 2040. Então, nós sabemos muito bem que hoje nós temos uma dependência muito grande economicamente do polo industrial de Manaus. e nós temos que gradualmente buscarmos continuamente reforçar cada vez mais o nosso polo industrial de Manaus, diversificar as suas indústrias, mas, ao mesmo tempo, reduzir essa dependência. E a redução dessa dependência vem por meio de uma série de outros vetores e segmentos econômicos. E são esses segmentos econômicos tão importantes para a nossa região que nós temos buscado debater nesses nossos fóruns temáticos. Então, nesses fóruns temáticos, o que nós temos feito, gente? Nós não temos implementado uma política pública colocada a direção onde nós temos que ir. Nesses fóruns temáticos, nós não pretendemos encerrar todo o debate sobre o tema. O que nós temos buscado é trazer alguns atores relevantes para aquela área temática para que eles esterem os seus conhecimentos sobre o tema, mostrem a atualidade sobre esse segmento econômico e também uma visão prospectiva, a direção para onde está indo esse segmento econômico. De tal maneira que o público aqui presente, o setor privado, do setor público do mundo acadêmico, possa interagir, ter o autoconhecimento, debater o final e com essa promoção do autoconhecimento do hoje, do amanhã e das demandas, a gente possa contribuir para uma Amazônia melhor no futuro. Eu sempre peço aos palestrantes para buscarem dar ênfase além da sua área temática, além de fazer até mesmo a propaganda do que está fazendo, mas buscar nos mostrar qual é a sua visão de futuro da demanda de formação profissional de nível técnico e universitário para aquele setor, para que a gente prepare os nossos jovens, para que a gente prepare a nossa mão de obra para enfrentar esse futuro. O que eu peço sempre é que nos busquem, nos mostrar quais são as empresas que são necessárias virem para cá. Qual é a capacidade do nosso potencial de atração de investimentos? Qual é a necessidade de adaptação de quem já está aqui para serviços, para a indústria de componentistas para enfrentar esse mercado futuro? Ali, a isso, a um outro produto que nós estamos fazendo na SUFRAMA, que também é nós visualizamos novos processos produtivos básicos, os famosos PPBs, para novos produtos estratégicos para a nossa Amazônia, que muitas vezes podem ser oriundos dessas áreas temáticas. E que nós estamos fazendo um trabalho e teremos uma reunião virtual amanhã para a qual todos já estão convidados, amanhã às 15 horas. Será uma reunião híbrida, como esta, onde nós pretendemos, com a contribuição de vários atores, elencar alguns produtos estratégicos para a região, para que a gente, por iniciativa da SUFRAMA, a gente promova esses PPBs, para que quando chegar a hora nós já tenhamos um PPB e com isso nós tenhamos maior facilidade para a atração de investimentos. E a última área importante também que eu sempre busco levantar nesses nossos fóruns temáticos é a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, quais são as linhas de pesquisa, qual é o futuro para a gente aproveitar realmente essa grande capacidade do nosso ecossistema de PDI para ajudar a construir esse futuro, mostrar a direção e não pesquisar mais do mesmo. É pesquisar qual é a demanda real da nossa região. e para as startups, todo o sistema de inovação, começar a atender essas demandas. A gente passa Brasil afora e a gente vê essa interação muito grande entre a indústria e o mundo acadêmico. Entre as demandas, as dores e quem tem condições de apresentar soluções e também quem tem condições de investir para ampliar as nossas startups. Essa integração começa aqui. começa nesse autoconhecimento, prossegue no debate e termina no nosso ambiente no cafezinho. É na conversa informal entre os atores que se conheceram, ouviram falar, opa, aquele camarada falando uma coisa que me interessa. E aí, no intervalo, após a reunião, no cafezinho, vai lá e conversa e ali aprofunda, faz o networking e aprofunda o conhecimento. Porque aqui é natural que no ambiente geral, as empresas, os atores, têm uma limitação do que podem falar. É natural, é estratégia de empresa, não vai falar tudo. Mas depois, a hora que vai falar com o Instituto de Pesquisa, com a Universidade, aí sim faz a aproximação mais detalhada e é isso que a gente concebe para as atividades como a de hoje. Então, nós já promovemos aqui fórum de bioeconomia, fórum de 5G, indústria 4.0, de fertilizantes, de óleo e gás, de melhoria de ambientes de negócios. Estamos hoje com esse nosso fórum destinado a mineração sustentável, me faltou que a mineração, por incrível, para estar tão preocupado em lembrar os passados que esqueci o presente. Nós temos o fórum nosso de mineração sustentável e já está pensando nos próximos, que a ideia é a gente avançar na área de saúde, na área de segurança e defesa, na área de logística. Ou seja, permanentemente nós estamos com esse fluxo de autoconhecimento e de avanços para criar sinergia para o bem da nossa Amazônia. E nós pretendemos, na reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA de dezembro, fazemos a entrega do produto oriundo dessa sequência de fóruns. Então, nós estamos compilando tudo isso, além de colocarmos à disposição na internet as palestras, além de colocarmos após o segundo turno das eleições disponível o vídeo, nós estamos compilando todos esses dados para fazermos uma entrega formal durante a reunião do CAIS, para que isso aí contribua, para que todos nós juntos possamos construir uma Amazônia cada vez melhor. Então, eu agradeço a presença de todos vocês na manhã de hoje. Antecipadamente, eu agradeço o apoio e os conhecimentos transmitidos pelos palestrantes e também a contribuição de todos no debate, que o debate, muitas vezes, é a parte mais rica, onde a gente consegue, às vezes, tirar o foco, às vezes, está um pouco deslocado e a gente puxa para a demanda real da nossa sociedade, do nosso setor. E, muitas vezes, vai nessa direção da formação profissional. Tivemos um debate muito interessante, nós avançamos muito na nossa demanda de formação profissional. Nós precisamos muito de profissionais capazes com conhecimento aqui na nossa região. Há uma falta de profissional em alguns setores e nós temos que avançar. mas, para avançar, nós temos que saber qual é essa demanda. Então, agradeço a todos. Vamos ter uma excelente manhã, se Deus quiser. Jaísa, por favor. Obrigada, superintendente. Gostaríamos de registrar ainda a presença do professor doutor Antônio de Lima, representando o magnífico reitor da UEA, senhor André Zogayman. Neste momento, passamos a palavra ao superintendente do Serviço Geológico do Brasil, no Amazonas, senhor Marcelo Batista Mota, para contribuir brevemente com a abertura deste evento. General Paulsinho, muito bom dia, bom dia a todos e aos demais colegas da mesa. Primeiramente, dizer que é uma satisfação imensa estarmos nesta casa, onde podemos encontrar vários atores e mostrar a eles um pouco do que o Serviço Geológico faz pelo Brasil, pela Amazônia. Nós somos uma empresa pública, onde nós temos uma quantitativa de aproximadamente 1.500 funcionários espalhados por todo o Brasil e, na Amazônia, especificamente, nós temos conduzidos diversos trabalhos. Em Roraima, por exemplo, com o projeto Mapa Geológico Estadual, aqui no Amazonas, diversas folhas cartografadas, na escala de 1.250.000 e, pelo menos, 3.1.100.000. O Serviço Geológico tem uma atuação também no sul do Amazonas, onde nós temos trabalhado naquelas regiões com ênfase a polimetálicos e, também, na bacia, na parte que foi esquecida pelo Serviço Geológico. Esquecida, não. essa parte da bacia estava, na realidade, a cargo da Petrobras por muitos anos. Então, hoje, nós temos um convênio com a ANP, onde a CPRM também passa a entrar nesse segmento. E, um dos últimos trabalhos que nós realizamos foi o projeto de avaliação do potencial de potássio, onde nós mostramos favorabilidade, pelo menos, de mais quatro áreas, que nós denominamos de sub-bacias, com um potencial de mais, aproximadamente, mais 1,9 bilhões de toneladas. E é o que o nosso estudo aponta. Então, é uma satisfação enorme para nós podermos estar contribuindo e diminuindo o risco dos investidores que aqui querem se instalar. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Marcelo. Passamos a palavra ao cônsul-geral da Colômbia e Manaus, o excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Rojas. Bom dia a todos. Complementar a todos presentes, a las autoridades que hoy se encontram en este recinto. Agradezco a suframa, al doutor Algarcio, su convite a esta importante reunião. Colombia e Brasil compartilhamos uma Amazonia e buscamos uma diversificação de nossa economia, que nos leva ao desenvolvimento sempre sustentável. Estas minerias tão importantes em esta região devem fazer sempre preservando o ecossistema e sempre garantizando que o o cambio climático não se afecte. O novo governo de Colômbia propende por essa prática que seja realmente em benefício tanto da economia mas também da sustentabilidade do ecossistema. Para mim é um prazer compartilhar com vocês. Desculpe meu português ruim, 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 mas estou disposto a escutá-los. Entendo bem, mas me dificulta muito falar. É um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Neste momento convidamos o secretário executivo de mineração, energia, petróleo e gás, senhor Marco Antônio Vilela representando o governo do Amazonas. Bom dia a todos. quero agradecer mais uma vez o convite da Suframa na pessoa do general Gacim Polcim e cumprimentar os demais membros da mesa e dizer que esse fórum é muito importante. Eu estou representando o governo do estado que sempre esteve muito preocupado com o setor mineral a ponto de ter criado a secretaria que hoje sou titular da pasta. O Amazonas eu costumo dizer que ele tinha um gigante adormecido quando eu assumi a secretaria que é a área de petróleo e gás que agora está começando mas tem outro gigante adormecido que o doutor Marcelo acabou de nos falar aqui que já esvaziou um pouco a minha palestra mas enfim porque é o potássio ou seja nós estamos em cima falando do estado do Amazonas do estado muito rico em termos de mineração o que nós precisamos estamos trabalhando e esse é o motivo da nossa apresentação é fazer uma mineração sustentável e isso só vai ser possível se nós tivermos o apoio das entidades praticamente todas representadas aqui fundamentalmente pelas academias eu sinto mais uma vez falta aqui do CETAM mas eu vejo que o IFAN está aqui fico muito feliz por isso porque não só discutimos recentemente esse assunto não só de nível superior nós precisamos mas precisamos também do nível de tecnólogos do nível dos técnicos que eles é que vão fazer esse trabalho até na indústria do petróleo eu posso citar um caso que nós pedimos ao IFAN que preparasse técnicos na área de petróleo técnico na área de energia solar só derivando um pouco do nosso tema para atuar no interior que se não não vai adiantar eu mandar um monte de engenheiro um monte de geólogos nós precisamos ter técnicos também então nós nos apoiamos nas academias nós temos necessidade de avançar nessa área e dar segurança jurídica aos investidores isso só é possível com a pesquisa avançada que está andando e é muito satisfatório ver isso e com a segurança jurídica e o arcabouço jurídico que o Estado está preparando é um processo lento não é fácil de fazer mas nós estamos avançando o Estado não tem uma legislação mineral vendo o Estado do Amazonas uma lei do Estado não tem uma lei avançada ela está sendo elaborada elaboração de uma lei é um processo lento mas nós estamos muito atentos a isso a secretaria que eu represento e estou lá está aberta a todos vocês é marcar uma visita como o general falou é pegar um cartãozinho na hora do café e dizer posso aí ou venha aqui e nós iremos lá nós estamos com uma equipe aqui também de atração de investimento nós temos uma equipe de atração de investimento que está sendo está se especializando nessa área de mineração para que nós possamos atrair investidores sempre com a recomendação de que nós faremos uma mineração teremos uma mineração no Estado sustentável sem agressão ao nosso meio ambiente e isso é possível com o uso de muita tecnologia que já tem disponível no mundo inteiro eu agradeço o convite e me coloco à disposição desde já a ouvi-los recebê-los e tirar as dúvidas que forem necessárias obrigado Marco Antônio só aproveitando o CETAM normalmente tem participado não sei se hoje acredito que hoje não tem ninguém presencialmente mas pode inclusive ser que seja virtualmente participando hoje se não também depois vai acompanhar por meio dos arquivos do vídeo que vai se passar mas o CETAM sempre tem participado e é extremamente importante o que eu falo não adianta a gente ficar somente com o nível universitário nós temos que ter um nível técnico e muitas vezes o que está nos faltando é o nível técnico obrigado muito obrigado secretário passamos a palavra ao prefeito do município de Silvio e senhor Raimundo Paulino Grana bom dia bom dia a todos agradeço ao general Paulzinho obrigado pelo convite mais uma vez e parabenizo Zé Suframa e todos os atores que tem demonstrado esse interesse no desenvolvimento da Amazônia com novos projetos especialmente na área de mineração que a gente percebe que a Amazônia realmente é um potencial muito grande e que precisa ser desenvolvido já chega de a gente passar anos e anos dependendo somente de projetos que estão sempre ameaçados de extinção uma própria zona franca de Manaus tendo um estado muito rico e precisa ser investido em novos projetos então agradeço o convite mais uma vez general acredito que essas sementes que estão sendo plantadas já há algum tempo pela Suframa e pelo governo do estado isso vai sortir com certeza num breve espaço de tempo em bons frutos e na geração de renda não só na capital como no interior principalmente mas com equilíbrio ambiental que isso é muito importante então venho aqui agradecer mais uma vez obrigado Muito obrigada prefeito por sua colaboração neste momento gostaríamos de registrar ainda a presença do senhor Caio Fernandes representando a Jusé e também o presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas senhor Nelson Aniceto Bom agora daremos início as apresentações com a organização Minero Negócio convidamos o senhor José Jaime que é o diretor da organização e fará o uso da palavra neste momento por videoconferência Bom dia senhor José Jaime o senhor nos ouve? senhores bom dia é uma honra estar de novo aqui nesse auditório da SUFRAMA eu cumprimento as autoridades através do general Gacir Pozin reconheço essa sua visão em sua sua luta temos dois anos já quase juntos eu queria também em especial cumprimentar o doutor Marco Antônio Vilela secretário de migração eu ocupei essa pasta no estado de São Paulo e eu acho eu considero de suma importância a estadualização das iniciativas de migração pode contar conosco com o nosso conhecimento com com a interligação com as outras secretarias dos outros estados é uma grata satisfação encerrar esse ano de 2022 com o governo do Amazonas tendo criado essa secretaria parabéns e os demais presentes na mesa nós vamos fazer a apresentação vai ser um pouco de tempo a apresentação essa apresentação ela foi montada pelo nosso presidente do conselho doutor Roberto Busato e ela tem origem no evento que foi feito em 2021 o primeiro seminário de desenvolvimento sustentável da Amazônia aqui nesse auditório ele foi realizado foi coordenado e foi estimulado pela SUFRAMA com o suporte acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também algum também suporte acadêmico da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade de São Paulo e realizado pela organização Mineiro Negócio a organização Mineiro Negócio ela tem hoje cerca de 150 associados e uma rede uma comunidade de mais de 200 profissionais com uma pluralidade de experiência contando com mais de 15 especialidades profissionais principalmente advogados engenheiros de minas geólogos tem presença em todo o país ela não tem fins lucrativos ela é movida a entusiasmo de todos nós não tem patrocínio de órgãos públicos totalmente independente em relação a empresas órgãos públicos a instituições nessa primeira primeiro seminário de desenvolvimento sustentável da Amazônia o general Pozim foi muito firme conosco e disse olha tem que sair daí alguma coisa pé no chão tem que sair um plano de ação houve debates intensos antes do seminário o grupo se reuniu foi discutindo discutindo foram elencadas mais de 20 palestras durante 3 4 dias no auditório num momento em que só podia ser feito em ambiente em ambiente online era impossível que a gente fizesse presencial e o ambiente online ele tem vantagens que eu acho que a gente soube tirar alguns nomes de projetos eles saem como foco desse primeiro seminário e para que a gente possa ir se habituando com esses nomes nós vamos repetir aqui esses nomes um é o projeto APUI é uma fonte de fertilizante fosfato potássio calcário enxofre o outro é o projeto Arraias o outro é o projeto potássio e aqui gás natural fonte nitrogenada o gás natural não é propriamente um bem classificado como bem mineral mas está na categoria óleo e gás mas ele é uma riqueza o potencial de riqueza muito grande na Amazônia e quando a gente fala de potássio quando a gente fala de fosfato fica faltando aí o N o nitrogenado e esse nitrogenado ele vem ele vem do gás natural é uma das principais fontes e nós temos nessa diversificação e na busca de atendimento e necessidade nós temos que dar uma atenção especial em relação a ele depois desse primeiro seminário nós saímos com um projeto de segundo seminário e não conseguimos realizar nesse ano de 22 mas ele está em pauta para 23 nós tentamos na verdade ampliar o fazê-lo em outra unidade federativa da Amazônia e não encontramos a mesma agilidade e o mesmo foco que nós tivemos com a SUFRAMA em Manaus para fazer o primeiro seminário o esse segundo seminário o resultado do primeiro o relatório do primeiro está aí divulgado na internet todas as palestras muito interessantes estão na internet vale a pena ir assistindo uma por uma são muito boas de todos os de universidades de órgãos federais órgãos estaduais de pesquisadores de empresas nós temos coisa matéria muito boa lá bom esse segundo seminário nós focamos estamos procurando focar algumas coisas alguns itens que são prioritários o primeiro deles que seria a cereja desse bolo é a implantação do polo de fertilizantes da Amazônia esse polo de fertilizantes ele traz toda uma questão de encadeamento de cadeia produtiva de empresas de participação de empresas em diversos níveis desde os fornecedores de matérias-primas e insumos minerais o NPK até a produção a formulação de fertilizantes propriamente dito ela não tem essa unidade esse polo não precisa se materializar numa cidade só só em Manaus ele pode se espraiar por vários locais da Amazônia com vários tipos de indústrias que compõem essa cadeia produtiva de fertilizantes esse assunto de fertilizantes nós levantamos em 2021 aqui na SUFRAM ele ganhou esse logo depois ele começou a ganhar publicidade não por essa ideia em si mas pela necessidade do país com fertilizantes e quando se olha para a Amazônia e fala está aí o potencial como é que vamos transformar esse potencial em realidade ampliação do conhecimento geológico está aqui de novo conosco a CPRM hoje a CPRM sempre presente com o seu presidente com o seu diretor de geologia no primeiro seminário temos um diálogo mantido um diálogo constante com o CPRM e seria qualificar pessoas da região educar para uma prática social e ambientalmente correta e quando a gente fala qualificar pessoas na região logicamente estamos falando mesmo mesmo os quadros mais mais simples das pessoas que trabalham não só técnicos mas operadores as pessoas têm que sentir que a empresa que foi implantada ou aquele projeto que está sendo implantado ali próximo faz parte da sua vida e é uma possibilidade para os seus filhos para ele próprio e assim por diante com uma desde as funções mais simples até as funções e as carreiras mais complexas até de empreendedores e aí a gente vai trazer de novo e a gente tem que sempre lembrar dos termos inovação e startup startup não o para nós para para os órgãos estatais a gente tem que criar e manter o ambiente de inovação a gente não pode trabalhar com pulos de galinha começa todo entusiasmado dá um salto e não voa não sai voando a promoção de melhores práticas da mineração sustentável isso tem que ser debulhado tem que ser aberto a gente tem que saber o que quer dizer mineração sustentável e praticar e não só colocar em desculpa pequena e média empresa de mineração acesso e domínio das melhores práticas de produção mineral e de preservação ambiental o secretário foi muito feliz em falar da estabilidade legal regulatória na mineração ninguém vai investir se na semana que vem já sai o anúncio de uma nova iniciativa legislativa mudando o marco mudando as leis as leis tem que ser e a regulação tem que ser simples inteligível e praticável para todo mundo só dessa forma nós podemos combater e punir os responsáveis por todas as formas de ação de mineral ilegal algo que nos assustou muito no primeiro no primeiro no primeiro seminário alguns depoimentos que nós ouvimos startup de novo insistindo ambiente de inovação criação e manutenção coordenação e protocolos informação e conhecimento compromisso dos participantes ou seja no ambiente de startup empresas empreendedores pessoal de de academia eles tem que assumir compromissos de médio e longo prazo não pode largar ah deu certo larga o assunto não tem que tem que tem que ir fundo nós temos que nos espelhar em casos de sucesso em outras regiões do país e do mundo e trocar informação o o ambiente de sucesso de inovação muito grande foi esse da de informática e toda vez que a gente lê o estuda esses casos a gente vê que a troca de informação entre participantes entre iniciativas ou seja alguém dando prosseguimento ao que foi criado por outro é é um fator de sucesso muito grande e quando a gente fala em sucesso e um conjunto de sucesso de startup nós estamos falando um conjunto de sucesso com a região e pro país finalmente revendo o nosso plano de ação é com foco no é no polo de fertilizantes o trabalho ombro a ombro é esse cafezinho essa presença constante lembrando que esse é um plano estruturante de estado ele ele tem que ter fôlego está se falando aqui no plano amazônia 2040 nós temos o plano nacional de migração 2050 nós temos também o plano de fertilizantes que é 2050 nós temos que aprender a pensar e a nos estruturar para o longo prazo permanente missão de tração e conexão produtores facilitadores de implantação do polo e temos que eliminar toda a restrição de gargalos e repetindo terminar a criação de um ambiente de estímulo e desenvolvimento de startups eu agradeço estou à disposição a organização de negócios como sempre permanece à disposição vamos em frente a região tem bastante a bastante a contribuir e a e a ganhar com com essas iniciativas só reforçando de novo gás natural o projeto potássio temos um projeto aí de altases para acontecer precisamos ajudar a desobstruir todas as as amarras e os os contos e as dificuldades para implantação temos outros projetos menores também importantes projetos de arraias e projetos de apoi vamos colocar isso tudo em médio prazo em funcionamento muito obrigado excelente doutor José Jaime agradecemos a participação as informações lembro a todos que o seminário ele foi o primeiro seminário e o segundo seminário será assim também tem um prazo maior de de execução e uma profundidade muito maior é um objetivo diferente deste nosso objetivo do fórum que prevê o autoconhecimento e e além da parte técnica específica daquele segmento nós queremos esses outros objetivos todos que eu comentei tá certo vamos lá por favor Seremonial convidamos para contribuir com este momento o senhor Marco Antônio Vilela da Secretaria Executiva de Mineração Energia Petróleo e Gás da SEDECT Cumprimentando vocês novamente vou passar aqui uma pequena apresentação do do que está sendo feito do que está sendo organizado do setor de mineração especificamente na nossa secretaria que é uma secretaria de desenvolvimento e que busca fundamentalmente melhorar inclusive o nível de qualidade de vida dos das pessoas que moram no interior do estado do Amazonas no Amazonas como um todo mas principalmente no interior do Amazonas vamos lá olha toda a nossa todo o nosso trabalho lá ele está sempre muito fundamentado nesses três nesses três alicerces no nosso plano plurianual 2020-2023 do governo do estado do plano regional de desenvolvimento da Amazônia que é também até 2003 e com e baseado sempre com o objetivo de desenvolvimento sustentado da ODS da agência da agenda de 2030 e nós só andamos com base nesses nesses três pilares que são nossas bases estruturantes vamos lá então só passando agora rapidamente o lado econômico da coisa né vocês observem a importância que esse imposto a fonte a compensação financeira pela exploração mineral no nosso estado no ano de 2022 vocês vejam que a oscilação ela praticamente depende de dois minerais né da casterita e da tantalita e colombita os outros minerais não tem tanta força então quando a casterita extrai mais como é o ano 2021 a arrecadação melhora você vê que aí sequer aparece o o minério de ouro tem uma importância absolutamente pequena não é vamos lá a arrecadação a participação do setor mineral no petróleo e gás no PIB do Amazonas aí entra o outro gigante né que é o caso da estação de petróleo e gás continua de novo na nossa visão e é por isso que nós estamos aqui um país que tem outros os minerais que temos principalmente o potássio que está aqui mas tem outras coisas veja a importância menor dele né muito menor é nessa área é olhando esse gráfico que nós precisamos direcionar nossos esforços na área de petróleo e gás tende a aumentar agora inclusive com recente aprovação de mais duas térmicas de grande porte a exploração de gás na município de Sivos o prefeito está aqui vai ser enorme essa obra de quatro anos essas usinas elas são da reserva de energia elas não vão rodar a pleno todos os dias elas vão ser vão aprontar e vão ser entregues ao operador nacional de energia e ele é quem vai determinar quando é que elas funcionam e quando é que elas não funcionam mas de toda sorte já vai levar um enorme desenvolvimento com a obra com mão de obra para o interior do estado do Amazonas para a região de Sivos especificamente agora está difícil até para que eu para você enxergar mas vamos ver se eu consigo aqui melhor vocês observem que nós temos aqui todos os tudo que nós temos aqui pode ser pode ser usado para a formação do consumidor final receber nós temos aqui todas as matrizes para a formação de fertilizante e vocês observem que a área desmatada do estado do Amazonas é insignificante se você olhar os nossos vizinhos então nós podemos tirar daqui nós podemos ser protagonistas no negócio sem precisar fazer desmatamento nós vamos tirar o fertilizante tirar o potássio tiramos o gás natural temos fósforo na região e o gás natural também é um componente que você pode usar para a formação do fertilizante já foi falado aqui então veja nós podemos desenvolver dar sustentabilidade ao agronegócio sem precisar fazer desmatamento e continuar com essa floresta em pé agora não pode ficar em pé sem que nós usemos os seus recursos para benefício da população que aqui reside vamos lá eu trouxe esse gráfico aqui eu acho ele assim muito ilustrativo vocês observem como é importante o uso do fertilizante aquela linha verde embaixo é a área plantada você vê que a área plantada ela não cresce muito mas a produção da soja no caso do agronegócio e o uso de fertilizante acompanha ele então quanto mais nós tivermos disponibilidade de fertilizante melhora a produtividade no campo e diminui a área plantada e isso é o que eu chamo de a contribuição que o setor mineral pode dar para o agronegócio ou seja se você tem fertilizante e o Brasil hoje tem uma dependência enorme externa do fertilizante você tem uma melhor produtividade no campo esse dado nos foi passado e eu achei muito importante trazer para que vocês tivessem essa oportunidade de ter esse dado você vê que estão os maiores produtores e são os maiores consumidores o Brasil é um grande consumidor mas não é um grande produtor ele nem aparece na lista dos maiores produtores de fertilizantes do mundo a nossa dependência externa eu não sei se vocês ela é imensa a dependência de fósforo é menor de nitrogênio e olha a dependência do potássio são esses três produtos que em última instância fazem o nosso fertilizante então nós precisamos realmente destravar o potássio nós temos que fazer com que o potássio aconteça e vocês vão ver que o estado é muito rico em potássio tem outras reservas que precisam ser exploradas já estão identificadas já estão mapeadas entendeu em outros municípios não só em Altazes Altazes é onde o projeto está pronto esperando só que aconteçam o destravamento dos órgãos ambientais para que isso possa ser implantado mas outras regiões do estado tem também bastante potássio aqui são as principais áreas de produção e de expansão agrícola você vê aquela aquela figura róseo é onde está o potássio no nosso estado em grande escala e você vê que o potássio está em cima das rotas de escoamento da produção agrícola se ela vem do centro-oeste o potássio pode vir para o Mato Grosso pela hidrovia do Madeira ele pode ir para o Mato Grosso é onde é consumido pela BR-163 ou ele pode ser exportado descendo o Rio Amazonas para o exterior ou até descer pela costa brasileira se for o caso você vê que o potássio está ali está pronto só precisa ser extraído para que ele chegue aonde se produz onde o campo utiliza ele isso aqui é uma breve passada na permissão de lava garimpeira e com relação ao ouro essa é uma área muito sensível foi abordada ainda agora não podemos aceitar continuar aceitando que o estado do Amazonas pague o ônus ele está pagando o ônus o ouro está saindo daqui e deixando para nós o ônus que é a criminalidade a facilitação para o narcotráfico entrar no assunto e as populações sofrendo enquanto que os estados vizinhos que até não estão com a produção tão alta estejam comercializando o nosso ouro é isso que tem acontecido hoje em dia não é agora no Amazonas nós vamos ter que ser mais cautelosos do que todos e nós estamos está em elaboração uma nova lei uma nova lei para essa atividade só que ela tem que ser extremamente cautelosa porque nós estamos no Amazonas isso é muito qualquer autorização de garimpo de ouro em água no Rio Amazonas ou no Rio Madeira especificamente que está acontecendo que venha a ser dada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas tem que estar muito bem basada numa lei muito segura senão nós vamos ser alvo de muita crítica tanto no Brasil quanto no exterior e a Amazônia precisa ser preservada mas hoje nós estamos com os rios sendo poluídos fortemente poluídos enfim vocês acompanham a imprensa não precisa que eu discorra eu passei esse gráfico só para vocês verem vamos em frente era aí essa contribuição agora eu queria complementar fora isso aqui está sendo feito né nós estamos elaborando duas principalmente no caso do ouro nós estamos na pauta nossa fazer uma legislação e alguém falou aqui nós precisamos copiar os estados nós temos o estado minerador brasileiro é Minas Gerais tem a legislação dele mas não se aplica para o ouro de aluvião não se aplica nós temos o estado do Pará tem uma legislação Rondônia tem uma legislação Roraima tem uma legislação a nossa primeira avaliação nossa que eu digo da secretaria junto com outros órgãos do governo é de que as legislações que nos cercam são frágeis elas dão muita margem a que aconteça poluição dos rios aconteça continuem não atendendo aos requisitos nós precisamos ter um garimpo o chamo de garimpo uma extração mineral do ouro mas com os empregados com carteira assinada nós precisamos organizar o setor essa organização depende da legislação a legislação não pode ser extremamente forte senão não acontece mas também não pode ser tão afrouxada a ponto de permitir que continue o estado de coisa que acontece que se você for nos estados em que a legislação existe você vai ver que ela existe para dar autorização mas ela realmente não coibiu o uso inadequado do mercúrio ela não coibiu uma série de práticas que a gente sabe que acontece então isso é que eu queria colocar com relação ao potássio eu posso não sei se tem representante da potássio do Brasil aqui dizer que está tudo pronto saiu a liberação vai ser colocada eu vou pedir Vinícius vai aqui com o rapaz vê se você localiza aquele mapa onde aparece o potássio nos municípios de Silves eu não vi essa passou por cima volta aí a apresentação vê se você localiza Fabiano volta aí volta mais uma tem um mapa para ver se a gente consegue fala para ele qual é Vinícius vem aqui por favor ajuda a gente diz essa região eu posso até pedir apoio ao doutor Marcelo aqui mas tem três grandes reservas já identificadas na área de Silves Arari é Arari e Silves quem fica em Silves qual é a outra professor Fazendim e Arari as reservas somadas ele falou o número são um troço olha só de autazes é capaz de sustentar 25% da necessidade brasileira por 30 anos que é uma reserva relativamente pequena se comparar com as outras somadas essas outras o Amazonas é capaz de produzir o fertilizante que hoje o Brasil consome quase que na sua totalidade Itapiranga tem Silves tem esse Itacoatiara na realidade é um complemento Fazendim e Arari são reservas enormes essa área que precisa ser atacada não precisa de legislação a legislação que tem da Agência Nacional de Mineração é suficiente o que precisa é fazer toda uma organização o apoio do Estado e das entidades aqui presentes todas sem exceção no sentido de que os projetos aconteçam e que não sejam tão travados quanto está sendo travado o de Autaz e isso nós vamos ter que pensar juntos vai ter que ser uma solução criada dentro desse fórum porque eu confesso a vocês o Estado em si ele está impotente ele não consegue sozinho nós estamos nos apoiando procurando conversar com o Ministério Público explicando as razões procurando com os órgãos federais nós precisamos do apoio de todos as academias tem nos apoiado muito entendeu o IFAM a UFAM a UEA tem nos apoiado mas nós temos encontrado muita dificuldade tem muita terra o Amazonas é gigante você não necessariamente precisa tirar um minério numa área indígena não precisa o Estado é enorme a área indígena é aqui tira do lado tira um pouco mais afastado deixa não mexe se fosse o Estado mínimo em que você seria obrigado até vamos dizer passar por cima mas não é o caso do Amazonas a mesma coisa na área de petróleo não precisa você invadir nada porque o petróleo a área que tem petróleo é que é assemelhada àquela ali é imensa as primeiras reservas de potássio quem foi descobrir foi a Petrobras ele acabou de falar isso só que ela parou de prospectar de fazer o levantamento geológico que foi retomado recentemente a secretaria se apoia muito vários desses mapas foram obtidos no Serviço Geológico Nacional que já esteve conosco já nos deu apoio a nível federal e nos deu apoio aqui nós somos muito apoiados pela CPRM na pessoa do Dr. Marcelo trabalha muito em conjunto então eu trago aqui que é uma atenção muito especial do governo do estado na pessoa do próprio governador que tem me cobrado pessoalmente me cobrado olha eu quero solução está devagar procuro acelerar mais um pouco mas eu quero a solução que respeite o meio ambiente essa é a nossa mensagem muito obrigado excelente Dr. Marco Antônio obrigado obrigado pela participação do SEDEC parabéns pelo trabalho que tem sido realizado lembrando que nós aprofundamos mais o tema óleo e gás no fórum específico de óleo e gás e mais o tema fertilizante que ele acaba transpassando envolvendo óleo e gás envolvendo mineração sustentável no fórum de fertilizantes inclusive algumas dessas empresas como o Potássio Brasil participou deste evento sobre o polio de fertilizantes está certo e importante também destacar esse nosso conceito de mineração sustentável diferente de garimpo ilegal então nós queremos é mineração sustentável uma atividade legal uma atividade que respeite o meio ambiente uma atividade que respeite todas as legislações e se necessário a gente fazer novas legislações tá e uma atividade que respeita a nossa população que é tão importante que muitas vezes a gente esquece da importância do brasileiro que vive na Amazônia priorizando somente o meio ambiente não nós temos que fazer é conviver e aí está o conceito do desenvolvimento sustentável então nós temos que avançar na mineração sustentável respeitando a legislação respeitando o meio ambiente e respeitando a população incluindo aí a nossa população ribeirinha a nossa população indígena então é um conceito bastante diferente de um garimpo ilegal nós estamos aqui hoje debatendo mineração sustentável agradeço a participação do doutor Marco Antônio vamos adiante por favor neste momento convidamos para apresentação o superintendente do CPRM no Amazonas senhor Marcelo Batista bom dia a todos mais uma vez então uma grata satisfação estarmos aqui compartilhando um pouco do conhecimento feito a muitas mãos pelos colaboradores do serviço geológico então serviço geológico ele é uma atividade de estado ou seja todo o país deveria ter estruturado o seu serviço geológico em função da natureza de ser o subsolo do subsolo do planeta e aqui a gente traz os exemplos mais clássicos como do Canadá Estados Unidos Austrália Inglaterra esse aqui é o nosso prédio que fica na Urca no Rio de Janeiro onde fica o escritório tem a sede em Brasília mas a maioria se concentra aqui no Rio de Janeiro então essa é a nossa estrutura nós somos uma empresa ligada ao MME tem as demais outras mas a gente preferiu aqui colocar a ANM né a nossa co-irmã e o CPRM ou o serviço geológico tem as suas quatro diretorias diretoria de geologia hidrologia e gestão territorial infraestrutura geosscientífica e a nossa área de finanças então o nosso corpo técnico ele é em torno de 1582 empregados 120 doutores 325 mestres e esse total de especialistas e a nossa equipe não para de buscar capacitação nós temos um programa intenso justamente como o doutor Jaime falou tem que buscar capacitação não só dentro da academia mas também fora então aqui só para ilustrar melhor as nossas áreas de atuação com geologia e recursos minerais a parte de risco geológico foi muito demandada desde os eventos no Rio de Janeiro geodiversidade que faz um levantamento de todo esse conhecimento dessa diversidade de rochas espalhadas pelo Brasil e principalmente aqui na Amazônia e a questão da água superficial e subterrânea que são temas latentes essa é a nossa missão ter conhecimento do que ocorre no nosso subsolo ou até mesmo sobre ele é de extrema relevância para o país para o desenvolvimento de uma região principalmente principalmente também aqui na nossa região amazônica o estado do Pará faz isso e é nosso vizinho e tem as reservas os potenciais as extrações ali em Carajás em Juruti em Orochiminá bem então em 69 ela foi criada e com ela houveram grandes contribuições como a como aqui a descoberta do Pitinga e mais aqui também a região de Seis Lagos projetos que hoje principalmente de Seis Lagos que foram verificados novamente para saber se os teores são equivalentes com o que foi prospectado na época em função de novas tecnologias que surgiram em 94 a empresa sai da condição de economia mista e passa a assumir as atribuições de serviços geológicos onde o SGB ele tem os projetos que fomentam o setor mineral que buscam áreas com potenciais metalogenéticos e isso foi um grande salto para a empresa naquele momento a partir de 2016 nós temos aí início aos projetos de reestruturação e dentro desses projetos com maior impacto social e aderência ao setor produtivo produtivo e também a questão de ciências e tecnologia então nós temos aí alguns produtos derivados desse marco histórico o Amazonas então tem uma grande extensão e um grande complicador para a gente são as áreas chegar nessas áreas elas são ínvias nós temos também questões que nós vamos ver mais adiante de áreas de impedimento mas mesmo assim o serviço geológico consegue desenvolver atividades em algumas áreas então para a gente ter uma ideia áreas mapeadas na escala de um para 100 mil um para 200 mil estou pequeno aqui o slide mas o que está em azul é o que está mapeado está em vermelho a não mapeada então a gente vê que a gente ainda precisa cobrir uma grande área tem só os mapeamentos de escala mais regional e ao milionésimo mas a gente precisa avançar ainda muito mais então nós somos responsáveis por mapeamentos geológicos básicos detalhar o potencial mineral e ampliar o conhecimento é algo estratégico para nós e vai se tornar com certeza estratégico para o estado do Amazonas assim como é estratégico a questão do potássio que está sendo bastante levantado o gás já está aí e na questão do fosfato o CPM também trabalhou nas áreas do sul do Amazonas então os projetos no estado a gente tem aí uma grande contribuição a nível regional que foi realizado entre 2003 e 2016 que foi o projeto de geologia e recursos minerais da região metropolitana de Manaus então a gente faz todo um levantamento inclusive para materiais construção civil e a gente quando a gente olha o grande crescimento que a cidade tem e a baixa arrecadação de Cefem no caso da areia da brita então a gente fica com alguns questionamentos porque a cidade cresce todos os dias principalmente Caolim na região do Rio Preto da Eva que são reservas que estão cubadas mas que precisam do incentivo precisa de uma ação de uma política de governo aqui como colocou nosso secretário as leis estão sendo redigidas estão sendo feitas então para a gente ver se a gente consegue colocar isso aí para gerar emprego para gerar divisas para o Estado aqui um exemplo desse levantamento e ali as áreas com toda a cobertura província polimetálica do Pitinga isso aqui é bem conhecido de todos nós pessoas que me precederam sabem muito mais do que eu sou novinho na história recente do serviço geológico apenas de 12 anos e o serviço geológico com 53 anos de atividade então levantamentos outros levantamentos levantamentos aerogeofísicos a empresa tem um banco de dados fortíssimo em relação a isso mapeamentos geológicos orientados para recursos minerais inclusive nós temos vamos ter uma audiência por volta se não falo a memória dia 26 lá com o comandante militar da Amazônia nós temos isso agendado e vamos lá conversar com um parceiro que inclusive nos apoiou em projetos na região de Tunui Caparro foi uma demanda indígena potencial na região do sudeste do estado do Amazonas aqui a gente mostra um trabalho do Meloni e colaboradores onde ele faz ali um mapa de favorabilidade para o ouro no sul do estado então esses mapas é uma nova frente de atuação que o Serviço Geológico do Brasil tem atuado nós buscamos embasar melhor os estudos que estão sendo feitos porque como a gente sabe cobertura é mapear em áreas descobertas de cobertura vegetal é muito fácil mapear na Amazônia é bem complicado mas a gente tem se esforçado bastante com novas tecnologias para apresentar produtos que possam diminuir os riscos de investimento o extremo noroeste do estado do Amazonas também eu falei ainda há pouco dessa atuação inclusive com apoio do exército foi uma demanda das comunidades locais onde houveram houve o mapeamento houve cadastramento de recursos minerais levantamentos geoquímicos que são de suma importância para o estado aqui mais uma vez a região ali da cabeça do cachorro é uma região é muito sensível a gente sabe que em algumas regiões tem extração ilegal de recursos minerais o que gera evasão de divisos e de riquezas para o país e o exército juntamente com outras entidades tem atuado para combater esse tipo de prática mas nós podemos desenvolver políticas desenvolver leis que possam favorecer o estado as comunidades da forma mais sustentável possível outro projeto agrominerais que foi desenvolvido entre Manaus até Presidente Figueiredo é um levantamento reaproveitamento de pó de rocha está sendo conduzido em todo o Brasil e aqui no Amazonas tivemos essa área piloto a fim de que a gente possa dar também uma contribuição para o setor agropecuário aqui foi o trabalho que foi desenvolvido por nós avaliação do potencial de potássio na bacia do Amazonas nós temos aí como eu falei o convênio com a ANP onde cederam os dados dos poços e a gente conseguiu com muito esforço conduzir esse trabalho onde nós definimos pelo menos quatro bacias com altíssimo potencial para passagem de potássio então sub-bacia evaporítica de abacaxi o Atumã Faro Juruti e Itauari que ficam no estado do Pará as outras duas primeiras aqui no estado do Amazonas então aqui só para a gente demonstrar um pouquinho tecnicamente como que se dá esse trabalho nós temos aí os poços exploratórios da Petrobras e a correlação de camadas salíferas onde apontam as evidências de saio de potássio aqui uma outra mão e aqui também eu queria enfatizar essa região aqui que caracterizou a sub-bacia evaporítica de abacaxi vocês podem ver aqui nessa nessa região nós tínhamos os puros da Petrobras que identificavam apenas camadas de sal e numa reavaliação a gente vê que o sal de potássio aqui ele dá um salto então são duas camadas de 5 metros de espessura gente aqui em cima a gente pega 4,4 4,2 3 e lá embaixo são duas camadas com 5 metros de espessura que faz referência ao antigo depocentro da bacia então isso era um questionamento que a gente tinha durante o levantamento será que não existe sal mais profundo então a gente conseguiu verificar isso tem uma extensão considerável hoje parece ser muito profundo está em torno de 2.000 e poucos metros 1.100 metros de profundidade pode não ser viável hoje mas amanhã será conhecimento aqui a gente mostrando aí as áreas com que são requeridas junto à NM e uma relação com os polígonos de terras indígenas unidades de conservação e unidades estaduais então a gente mostra aí essa relação com as áreas e aqui foi um reporte que nós fizemos onde a gente mostra essas áreas mais em azul as províncias as sub-bacias que a gente delimitou com altíssimo potencial aqui nós podemos ver aqui a região ali de São Sebastião da Tumã Silves Itapiranga aqui Faro Juruti com as sub-bacias Kitauari e aqui embaixo a sub-bacia evaporítica de abacaxi que é essa que eu acabei de apresentar com as duas camadas de 5 metros de espessura então esse aqui é um produto dessa relação com os depósitos de fazendinha e araria o de silvio está um pouco mais fora desse esquadro mas você pode ver que são depósitos muito próximos e tem obviamente a questão de profundidade em função da migração da bacia durante os períodos geológicos aqui só para a gente entender como isso é feito uma radiografia uma linha sísmica e a interpretação dela o que leva a mostrar essas extensões de áreas aqui basicamente aqui um pouco mais ampliado só para a gente observar a camada de ali está bem especificada que é a portadora desse recurso aqui só para exemplificar linhas sísmicas e em relação às áreas dos depósitos de autazes fazendinha e araria devo ressaltar uma coisa para vocês depósito de fazendinha e araria não só esses dois polígonos que estão embaixo aqui esses depósitos nós verificamos que eles tem um altíssimo potencial para continuidade destes depósitos então o que hoje é conhecido como novecentos um ponto alguma coisa milhões de toneladas isso aí pode aumentar muito mais então aqui o trabalho dos nossos geofísicos em participação com o geólogo mostrando aí que essa possibilidade de expansão esse aqui é um detalhe lá da região de Itapiranga e São Sebastião da Tumana tem um projeto também o projeto Ouro Brasil um projeto grande que a empresa está conduzindo esse projeto eu acredito que ele vai dar muitos frutos em matéria de você identificar a origem do ouro que ocorre nos rios aqui da Amazônia e isso tem a implicação também para os órgãos de controle fiscalização então isso tem uma outra conotação e é a nossa contribuição para que o desenvolvimento dos projetos de empreendimentos minerários possam ser feitos da maneira mais correta possível então expandir essas pesquisas é o nosso foco a construção contínua alimentação de banco de dados que muitos dos nossos investidores que estão nos acompanhando acessam os bancos de dados do serviço geológico e de lá procuram extrair informação para conduzir seus requerimentos de pesquisa e por aí vai aqui só umas tomadas aqui do Rio Madeira marcando pontos com localização de ocorrências de ouro aqui uma imagem que mostra a realidade hoje do Rio Madeira e a gente gostaria que as empresas de fato seguindo toda a legislação ambiental pudessem contribuir com o Estado com o Brasil de forma sustentável de forma com respeito ao meio ambiente a gente a nossa finalidade é mostrar o potencial a parte toda de legislação como isso vai ser conduzido fica a critério dos órgãos controladores de fiscalização aqui um panorama geral das ocorrências minerais ficou pequeno mas quando for disponibilizado vocês podem ampliar e ter uma melhor visão desse universo dessa expansão e ocorrência dos recursos minerais na região então geodiversidade com reservas conhecidas a produção mineral ela tem que ser focada na socioeconomia e desenvolvimento de uma região de forma desenvolver aquelas áreas onde o empreendimento deve ser implantado então as nossas bases geológicas eu vou passar rapidamente são todas as áreas onde a gente tem levantamentos e suas relações com as áreas indígenas de reservas os produtos do estado do Amazonas aqui na escala de 1 para 25 mil são poucos ainda como eu mostrei naquele gráfico anterior nós precisamos cobrir mais áreas mas para isso também nós necessitamos de apoio e investimento nosso banco de dados o RIGEL também é uma fonte de consulta para esses produtos escala 1 para 1 para 50 mil escala 1 para 100 mil se vocês puderem ver aqui essa parte aqui norte a região ali próximo da região de Prisão Figueiredo Pitinga e aqui no sul do estado do Amazonas com folhas na escala 1 para 100 mil que já passa a ser escalas de maior detalhe aqui de 1 para 250 mil são cartas que dá para você ter uma noção de quais são os possíveis alvos que você pretende atacar nessas regiões aqui produtos regionais como eu falei você tem dois polígonos ali em rosa que é o da região metropolitana de Manaus e aqui embaixo um projeto de integração daquelas folhas de 1 para 250 mil e 1 para 100 mil aqui tem uma lista de todos onde você pode encontrar esses produtos basta acessar quando for disponibilizado aqui os depósitos alguns depósitos minerais com mais regional basicamente é o mesmo o mesmo slide que a gente apresentou de forma anterior mas mostrando uma relação aí com as fontes polimetálicas nos Andes então como nós temos muitos depósitos aluvionares como o secretário falou que ainda não tem uma legislação própria nesse sentido de focar para depósitos em aluvião então as nossas fontes potencialmente estão nessas regiões e também na região ali de Tapajós nesse escudo que vai para Rondônia então a gente tem uma fontes várias fontes desses recursos minerais então necessidades e estratégias o Amazonas e a Amazônia em si conforme mostra ali aqueles polígonos no mapa eles são bem claros ao mostrar esse potencial mas para a gente desenvolver isso nós precisamos de mais investimentos precisamos que tenha um alinhamento entre a acessibilidade dos profissionais que se formam na academia o Lucindo o Lucindo mesmo foi meu professor na época que eu ingressei no curso aqui na UFAM satisfação enorme vê-lo e ele sabe qual foi a luta é muito grande para os colegas se formarem ele conhece bem então a gente tem buscado imprimir esforços na região de forma que a gente possa dar esse retorno para o país dar esse retorno para a sociedade mas também nós precisamos ter interlocução nós precisamos conversar com outros órgãos porque tem certas regiões que nós não conseguimos entrar então precisa essa essa política ela precisa avançar precisa ter esse entendimento é algo general que a gente precisa conversar mais para que a gente tenha o investimento e a acessibilidade quando você tem o investimento e a acessibilidade você gera o conhecimento que é disponibilizado para a sociedade que é disponibilizado para o investidor e é isso que torna um estado competitivo é assim que faz o estado de Minas Gerais ele fomenta isso então nós precisamos não somente aproveitar o que o estado de Minas Gerais tem de bom mas nós precisamos também implementar as nossas as nossas ações os nossos entendimentos do que precisa realmente ser feito para a nossa realidade então aqui levantamento mapeamento como eu já falei os levantamentos geoquímicos que precisam ser feitos geofísicos mapeamento geológico em si e o foco para o recurso mineral se a gente faz só o mapeamento por fazer e não faz o foco para o recurso mineral nós não temos a finalidade a finalidade de nós não teríamos a finalidade de implementar empresas e indústrias para a exploração nós não temos como controlar essa evasão de vida porque você não conhece você não sabe então isso é importante o investimento redução de risco como eu já havia falado parcerias super importante para o andamento dos trabalhos e redes de fomento à pesquisa como tem aqui a SUFRAMA a SUFRAMA tem recursos disponíveis e isso pode ser com certeza isso pode ser absorvido por todas as outras instituições inclusive nós e isso faz busca aí de investimento tanto tanto nacional quanto internacional nós temos outras estratégias como principalmente também esses levantamentos geofísicos que outras empresas podem reprocessar os dados e buscar ali a informação que necessita bem e uma das outras aí outras ações é esse processo de desburocratização dos processos isso não significa né secretário é facilitar facilitar o ilícito não é isso que eu quero dizer né mas a desburocratização é simplesmente você colocar uma legislação ali que todos possam seguir de forma correta e de forma rápida com o maior eficiente o que viabilizaria a questão de fiscalização e controle né e como eu já falei diálogo e cooperação entre as instituições federais estaduais e municipais né e por fim por que não a proposição de projetos de interesse tanto do estado quanto do governo federal alinhar essas questões é de suma importância para que a gente possa apresentar produtos que possam fomentar o desenvolvimento da região muito obrigado era isso que eu tinha para apresentar aí me coloco à disposição dos senhores aí para o que a gente puder responder aí no decorrer do evento doutor Marcelo Mota obrigado pela pela apresentação fantástica a nossa capacidade nosso potencial né pessoal e tá aí é potencial então nós temos que transformar o potencial em realidade é isso que nós queremos é contribuir com esse tipo de fórum é o debate é o autoconhecimento e o papel da SUFRAMA tá aqui a SUFRAMA tá à disposição a SUFRAMA não tem as soluções para tudo lógico muito longe da SUFRAMA ter essas soluções para tudo mas nós temos uma capacidade muito grande de integração de criação de pontes muitas vezes de colocar os dois atores na mesma sala e deixe os dois que se conversem e achem soluções para problemas que nós nem sabemos que existiam então conte com a SUFRAMA nesse sentido para contribuir na busca de soluções para contribuir na integração para contribuir na evolução necessária para que a gente transforme o potencial em realidade com relação a recursos a SUFRAMA no passado tinha muito recurso mas mudou a legislação mudou o tipo de taxa mudou hoje em dia a SUFRAMA não tem aqueles recursos como no passado para construir universidade para construir hospital para promover o desenvolvimento no meio de projetos bancando com recursos próprios nós temos sim os recursos da lei da informática que eles tem uma série de requisitos legais a ser obedecidos e muitas vezes nesses recursos legais da lei de informática é possível sim que alguma coisa vá nessa direção já que a lei de informática no nível nacional ela é mais restrita na utilização desses recursos e aqui na Amazônia ela abre um pouco mais desse leque e muitas vezes é possível algo nesse sentido mas aí já é uma integração não é recurso direto não é recurso que a SUFRAMA repassa é um projeto que é apresentado para a empresa e a empresa brilha o olho e avança nessa direção mas eu lembro que não existe somente recursos lá dentro da informática pesquisa desenvolvimento e inovação pode ser feito nos recursos também por exemplo das indústrias de óleo e gás das indústrias de fertilizantes então existem linhas de pesquisa da indústria de mineração sustentável e existem recursos destinados a linhas de pesquisa desenvolvimento e inovação nesses segmentos que são muito mais fáceis no sentido não ter as restrições a complexidade toda que tem os recursos da lei de informática via Zona Franca de Manaus e nós estamos à disposição para contribuir para promover essa interação e criar sinergia está certo e uma vez mais nós vimos a importância da formação profissional gente nós temos que preparar preparar a legislação preparar os investimentos que tem que ser trazido para cá preparar a nossa formação profissional porque está aí o potencial está aí cabe a nós transformarmos ele em realidade está certo? Obrigado Neste momento assistiremos a apresentação do presidente da fundação GORSIEX senhor Cristóvão Paz de Oliveira por videoconferência bom dia a todos presentes nesse fórum de mineração sustentável nossos cumprimentos e agradecimentos iniciais ao general Algarcí Pãozinho e a fundação GORSIEX se sente muito honrada em ter sido convidada para esse evento nós estamos aqui com o nosso staff principal na área no setor mineral professor Reinaldo Pinheiro engenheiro Paulo Furtado engenheiro Fernando Gomes que nos acompanharão nessa apresentação da fundação GORSIEX nós vamos fazer uma apresentação a mais objetiva possível né e para isso depois dessas minhas palavras iniciais nós vamos fazer uma apresentação de alguns slides alguns e depois um filme institucional que complementará a nossa apresentação a fundação GORSIEX ela é muito conhecida no Brasil mas pouco conhecida ainda no Amazonas no Amazonas hoje nós temos uma parceria efetiva aí com a mineração taboca na área de recuperação de metais a partir de resíduos de mineração né que é um passo bastante importante para também uma mineração sustentável de forma que é a nossa nosso objetivo aqui é torná-la conhecida aí junto a SUFRAMA e as autoridades que estão presentes as demais empresas e organizações é e temos todo o interesse de avançar as nossas atividades para a região amazônica principalmente para o Amazonas esse então é que é o objetivo dessa nossa apresentação que nós vamos dar início agora então a nossa apresentação está aparecendo já está está aparecendo mas não no modo apresentação ainda a modo de apresentação ok agora sim bom inicialmente esse nome GORSEX né é uma homenagem ao criador da escola de Minas de Ouro Preto em 1876 e foi a segunda escola de engenharia criada no Brasil a primeira foi a Politécnica do Rio de Janeiro em 1874 em 1876 esse senhor aí o Clodin Henrique Gorssex criou a escola de Minas de Ouro Preto né esse essa criação dessa escola deu um avanço muito grande no desenvolvimento científico tecnológico na área de geologia em relação metalurgia no nosso país foi um empreendimento muito bem sucedido e que criou diversos quadros importantes para o desenvolvimento do nosso país então apenas para registrar que o nosso nome Fundação GORSEX foi criado em 1960 é uma homenagem ao criador da escola de Minas de Ouro Preto hoje uma das unidades da Universidade Federal de Ouro Preto o nosso negócio é educação ciência tecnologia e ação social e a nossa missão promover desenvolvimento e transferir conhecimento científico tecnológico e assistência social com prioridade para os alunos da escola de Minas e tudo isso dentro de um quadro de responsabilidade social e ambiental quando a gente fala prioridade para os alunos da escola de Minas essa foi a vontade dos nossos institutos lá em 1960 mas na realidade hoje a Fundação estende a sua assistência social até para a comunidade de Ouro Preto e região o nosso organograma bem simplificado aqui nós temos quatro conselhos o conselho curador é o órgão de decisão máxima da Fundação temos um conselho diretor um conselho fiscal um conselho consultivo que na realidade é o nosso link com o mercado o conselho curador por indicação do conselho diretor escolhe a presidência executiva que hoje é ocupada por mim aqui e a presidência escolhe os demais membros da diretoria superintendências além disso nós temos as nossas assessorias uma controladoria assessoria jurídica setores administrativos que são os setores normais de qualquer organização uma assessoria técnica uma assessoria de comunicação onde está também um periódico científico que é publicado em nível mundial hoje e um centro de treinamento e transferência de tecnologia que numa linguagem de engenharia a gente chama de CT ao cubo esse é o diferencial da fundação GORSEX são esses departamentos temáticos que serão mostrados detalhadamente num vídeo que nós vamos oferecer em seguida a fundação GORSEX para nós termos uma ideia bem da sua organização ela atua hoje em três vertentes naturalmente com uma de assistência social efetiva uma de fundação de apoio e hoje ela se transformou também no Instituto de Ciência e Tecnologia ela nasceu com essa finalidade de assistência social e depois percebeu que para fazer assistência social precisava de recursos então a medida do possível ela foi criando uma estrutura que permitisse a ela gerar um orçamento e com isso ela criou laboratórios de pesquisa e hoje nós temos laboratórios aqui em Ouro Preto temos em Nova Lima próximo a Belo Horizonte para quem conhece ali no Jardim Canadá e no Rio de Janeiro então hoje as nossas atividades estão concentradas nessas três localizações e também uma coisa que é importante que nós somos fundação de apoio da Universidade Federal de Ouro Preto essa condição de fundação de apoio não nos liga gerencialmente à universidade nós temos os nossos próprios processos e procedimentos de gestão e somos credenciados junto ao MEC como fundação de apoio apenas gerenciamos recursos captados por professores e pesquisadores da UFOP e além dessa gestão nós fazemos as prestações de contas junto aos órgãos financiadores sejam eles públicos sejam eles privados então isso é que a fundação GORSEX faz para atingir uma grande população a nossa área de assistência social bem como na nossa fundação de apoio nós precisamos de recursos financeiros e esses recursos financeiros são gerados na nossa vertente de ciência e tecnologia hoje a fundação GORSEX tem em torno de 500 e poucos projetos em desenvolvimento com grandes pequenas e médias empresas e a concentração maior no setor mineral naturalmente incluindo óleo e gás nós temos uns contratos muito importantes com a Petrobras temos contratos muito importantes com essas grandes mineradoras Vale Samarco CSM na volta da Boca no Amazonas enfim e como que a fundação GORSEX realiza esses contratos pelo fato de sermos uma fundação de direito privado sem fins lucrativos nós temos todas as condições para mobilizarmos equipes multidisciplinares para atender a essa demanda de empresas e órgãos públicos ou privados isso nos conduz a um raciocínio aqui bem rápido pelo tempo que nos foi oferecido pela organização desse evento para nós analisarmos uma coisa que sempre nos chamou atenção desde que fomos gestores de uma universidade fui reitor da Universidade Federal de Ouro Preto por quatro anos e lá na universidade lá na academia eu aprendi que gerir uma academia no Brasil principalmente uma universidade federal ou mesmo estadual é um desafio enorme nós temos muitas restrições legais que conduzem a gestão a uma situação quase que de completo desafio mesmo e temos ao lado da academia eu coloquei a universidade nós temos as empresas qualquer que seja o empreendimento pequeno médio e grande porte essas duas instituições essas duas organizações elas têm objetivos diferentes a academia na realidade está preocupada em formar quadros em nível de graduação pós-graduação pós-pós-graduação não tem muita preocupação com o desenvolvimento com o tempo de desenvolvimento de determinados projetos tem projetos de fundamentação científica acadêmica que demoram muito tempo e as empresas são organizações diferentes elas têm que gerar lucro elas têm demandas que são que exigem o cumprimento de prazos rígidos todos os projetos tem que ter início meio fim bem determinados né de forma que como no Brasil as academias as universidades federais e estaduais são as responsáveis por mais de 90% das pesquisas acadêmicas realizadas no país com exceção existem exceções naturalmente não estou generalizando existem as públicas aí também que fazem pesquisa mas de uma maneira geral são as universidades federais responsáveis por essas atividades né a empresa precisaria utilizar essa as empresas os empreendimentos né precisaria usar essa 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 inteligência vinda da academia né e associada à inteligência existente nesses empreendimentos né que a nata da inteligência de um país está aí nas academias e nos empreendimentos sejam eles de qualquer natureza né só que a interação entre essas duas entidades essas duas organizações tem uma barreira muito grande aí em função da legislação a que estão obrigadas as academias brasileiras principalmente as federais evidentemente as estaduais também né e esse diálogo se torna muito difícil até pela natureza de cada uma delas qual que é o papel da fundação GORSEX eu não estou falando só em relação ao preto não o papel da fundação GORSEX é fazer esse link entre a demanda de empresas e organizações empresariais de uma maneira geral com a academia ou com as academias brasileiras porque na fundação GORSEX nós temos o nosso corpo próprio de pesquisadores temos hoje em termos de números né mais de 300 funcionários esses 300 funcionários talvez a metade aí envolvida dos nossos projetos dirigidos a empresas parceiras de forma que a fundação GORSEX fazendo esse papel de interagir essas duas entidades né ela gera para as empresas conhecimento soluções e resultados tecnológicos e para as academias ou para a academia com as quais ela se relaciona melhoria da qualidade do ensino aprendizagem lógico o fato de desenvolvermos alguns projetos nos ensinam muito esse ensino é repassado para as salas de aula em forma de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem também inserção de alunos do mercado de trabalho os alunos que participam desses projetos se inserem mais facilmente no mercado de trabalho além disso gera conhecimento e retém talentos na universidade quando o mercado de trabalho está muito aquecido as universidades perdem boas cabeças né isso aí de uma certa forma atrasa o desenvolvimento científico tecnológico do país é lógico que eles vão para empresas mas com com funções bem diferenciadas das funções que eles exercem nas academias então essa questão de interação universidade de empresa para nós da fundação GORSEX é muito importante os países que conseguiram fazer essas duas organizações conversarem de forma mais facilitada desenvolveram rapidamente no Brasil isso é muito difícil em função principalmente da legislação que rege as academias federais e estaduais na sequência eu vou mostrar aqui um vídeo da fundação GORSEX vocês vão entender os senhores vão entender exatamente como nós funcionamos e em que nós nos focamos depois do vídeo eu vou fazer o pronunciamento sério vamos passar o vídeo com salvação e aí e aí Ao dar a existência legal após a fundação, o ato a que acabamos de assistir concretiza o sonho de um grupo de homens fotograficistas que poderão... Todos estão vendo? O governo da República decidirão. Oi? Estão vendo, não? Não. Estão, né? Ah, tá bom. Negativo, negativo. Negativo. Não estamos vendo o vídeo. Negativo. Não estamos vendo o vídeo. Ah, só um minuto. Só um minuto, por favor. Agora estão vendo a imagem? Estamos vendo a pasta aberta ali, as várias pastas abertas do computador, mas não a imagem do vídeo. Só um minuto. Nós estamos aqui. Pode fechar a apresentação, não? Pode, pode. É porque tem que estar aberto e você compartilha. Tá aberta, tá, né? Agora compartilha. Você vai lá na reunião e compartilha. Abre esse aí. Aí, pede pra compartilhar. Aí, olha o vídeo. Cadê o vídeo? O vídeo institucional lá. Aí. É esse? Não, não. É esse. Não. Não. É ela? É ela? É esse. Vai. E agora? Agora sim. Pela existência legal, a nossa fundação, o ato a que acabamos de assistir concretiza o sonho de um grupo de homens progressistas que, cooperando com o governo da República, decidiu imprimir um vigor novo à velha forja de engenheiros e pesquisadores. Idealizada e implantada no próprio coração mineral da terra montanhesa, pelo amor à ciência e pela capacidade organizadora do benemérito gocex. Ouro Preto 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 É o que nós tínhamos a apresentar nesse fórum. Os senhores devem ter notado que a Fundação está bem focada no setor mineral, petróleo e gás. E nós temos o máximo interesse em estender as nossas atividades para a Amazonas. É o que nós tínhamos a apresentar. Nós agradecemos mais uma vez por esse convite. Obrigado a todos. Excelente. Obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Tenho certeza que passaram inúmeros conhecimentos aqui que não eram da alçada da maioria dos presentes aqui na manhã de hoje e que vão provocar que muitos, além de acompanhar a apresentação novamente, revisar, repassar para outros atores, vão buscar o site de vocês, buscar mais informações sobre as capacidades que vocês têm. Eu vejo espaço bastante grande de interação com a Fundação Gorsex, assim como o benchmarking também e aprender com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigado. Vamos dar continuidade ao fórum com a apresentação da Mineração Taboca, também por videoconferência, com o senhor Agnaldo Kendi. Bom dia a todos. Agradeço o convite da mesa, do nosso Frama, e hoje estou aqui representando a Mineração Taboca neste evento. O senhor Newton Viguete, que é o nosso diretor de estabilidade, ele não pôde participar dessa reunião de hoje, desse fórum, por motivo de saúde, e então peço desculpas, e hoje estou aqui representando o Newton, que é a Mineração Taboca, neste evento. Então, primeiramente, agradecer o convite feito à Mineração Taboca, e farei aqui uma velha representação do nosso negócio no estado do Amazonas. Eu vou iniciar por uma apresentação, e depois farei a apresentação do vídeo institucional da Mineração Taboca. O vídeo já está... Está sendo... Tela cheia para todo mundo, já está sendo visualizado? Nós estamos vendo uma tela verde. Ah, está bom. Está ok. Vou iniciar, então. Obrigado. Bom, primeiramente, antes de tudo, me apresentando. Meu nome é Agnaldo Quinge, sou gerente corporativo de sustentabilidade da Mineração Taboca. Atuo já na empresa há mais de 13 anos. Estive aí na Amazonas, diretamente na mina do Pitinga, por dois anos, atuando diretamente na mina, e depois disso, na função corporativa, atuando todos os meses, indo até a mina, acompanhando os trabalhos, e desenvolvendo atividades institucionais e de sustentabilidade na corporação. passando aqui o slide. Uma breve apresentação aqui. A Mineração Taboca, ela tem a sua unidade na mina do Pitinga, em Presidente Figueiredo, e está aproximadamente 350 quilômetros de Manaus, um trajeto aí de em torno de seis horas de Manaus até Pitinga. Temos também uma unidade em Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo, que fica a 50 quilômetros da capital, São Paulo, que é a nossa metalurgia, onde fazemos o beneficiamento de um dos minerais que é extraído de Pitinga. Acho que a maioria já deve conhecer, vou aprofundar um pouco mais, mas só para contextualizar, a Mineração Taboca, ela é a maior produtora de estanho do Brasil, com o minério de castrito extraído de Pitinga. também fazemos a extração da columbita ou pirocloro, fazemos a produção de ligas de ferro nióbio e ferro tântano comercializado para outros mercados. Passando aqui, como coloquei no slide anterior, a gente tem uma interação muito grande com o município de Figueiredo, município com 38 mil habitantes, uma área muito importante para o Estado, questão turística, e também na questão da mineração polimetálica. Temos uma interação muito próxima com a comunidade Waimiri Atruari, onde temos diversas parcerias com a comunidade, que fazemos esse contato direto via o PWA, fazendo essa interação com a comunidade. A mineração taboca pelo fato de ela se encontrar em uma área remota. Nós temos uma geração de energia própria, a fonte de energia basicamente, hoje, é pela nossa UHE, Unidade de Elétrica de Energia. Nós temos aqui também o controle de efluentes e controle de água feito de forma rigorosa junto ao Ipaã. Nós temos aqui embaixo, nesse slide, uma linha do tempo, onde mostra aqui em 69 a ocorrência de castrita no Rio Pitinga, uma grande descoberta para o país, e aí foi iniciou todos os estudos necessários para desenvolver esse processo de extração na Amazônia. Em 73 começamos ali a refinar esse minério e conseguir comercializar o metal estanho e aí tem todo esse processo aqui até a gente chegar em 87 no processamento de niobitântalo já em Bitinga, visualizando já a obtenção de niobitântalo pela rocha sã, então a gente conseguiu enxergar essa oportunidade à época onde tinha essa oportunidade desses novos metais para o mercado brasileiro e mundial. Hoje a nossa produção anual aproximada é de 7 toneladas, 7 mil toneladas de estanho por ano de estanho e 4 mil toneladas de ferro-liga de niobitântalo que nós temos hoje. Temos ali em Bitinga também um viveiro florestal que fazemos a recuperação de áreas degradadas as áreas ocupadas no passado no processo de aluvião sendo recuperadas hoje temos mais de 750 mil mudas já recuperadas em áreas degradadas do passado e os controles ambientais também sendo realizados de forma rotineira conforme prescreve a legislação e a pedida do IPAAM também. Aqui já no próximo slide a gente coloca alguns marcos importantes como a certificação ISO 9001 em 2002 em 2006 foi consolidado a substituição do processo de aluvião pela rocha primária ou a rocha san em 2008 a empresa peruana uma das maiores produtoras de estranhos do mundo a Minsur adquire a mineração taboca onde intensificamos diversos processos aqui de controle e de recuperação de áreas também dentro da unidade em 2009 a certificação da 9001 e em 2020 tivemos aqui uma uma grata surpresa apesar da pandemia tivemos diversas dificuldades e conseguimos buscar a primeira certificação de ambiente seguro e saudável em mineração no país via fundação Vanzolini então fomos a primeira mineração a conseguir a certificação de ambiente seguro em especial pelo tema da pandemia então buscamos sempre a excelência em todos os sentidos até no mesmo nos momentos mais graves como foi a pandemia que estamos passando até agora passamos live aqui podemos ver aqui na parte do processo aqui o estanho refinado nós temos um estanho de altíssima pureza com baixíssimas teorias de chumbo e ela é registrada no mercado de bolsas de metais de Londres reconhecimento internacional isso é um marco muito importante para o Brasil com esse estanho reconhecido e de alta pureza temos aqui também o mercado de nióbio e tântalo com as ferros ligas o ferro nióbio basicamente para o mercado siderúrgico o ferro tântalo para outros usos como por exemplo a tecnologia 5G o tântalo é um metal essencial para isso então nós temos aqui também esses dois outros metais também que estão em nosso rol de atuação e aqui eu encerro a apresentação de PowerPoint eu gostaria antes de fazer a apresentação do nosso vídeo institucional um segundo um segundo vocês estão conseguindo ouvir o áudio por favor não sem áudio sem áudio o áudio está desligado no cantinho direito ainda sem áudio ainda sem áudio ainda sem áudio está bem deixa eu verificar aqui então dá uma olhadinha se o áudio da tua máquina não está baixo está no máximo no máximo tentando verificar aqui a questão do Teams tem alguma coisa o áudio o áudio apareceu ou não? ainda não não sem áudio mais um segundo desculpe informação informação da minha para a configuração vamos se pode tirar vamos 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 Ainda sem áudio. Será que o pessoal da METO poderia me ajudar aqui com o Teams? Seu Aguinaldo, se for o caso, o senhor pode encaminhar para a gente esse vídeo e nós passamos ao final da próxima apresentação, para que a gente possa cumprir o nosso horário. Está bem, está bem. Assim faremos, então. Eu não estou conseguindo encontrar aqui o módulo. Está ok. Fazemos? Clica aí, vamos ver. Clica aí. Não, saiu. Saiu dali. Tinha clicar certo ou tinha saído? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela mesmo. Aí eu, se puderem me ajudar, eu agradeço. Seja aqui, né? Aperto no X e não paro de compartilhar. Aqui? Isso. Ok. Agora compartilha de novo a tua tela. O vídeo, né? Só que tu tem que habilitar o áudio. Pois é, mas está habilitado aqui, ele está no máximo. Vamos fazer o seguinte. Passa para a gente pelo WhatsApp ou por outro meio o vídeo, tá? E no final da manhã a gente passa o vídeo de vocês com áudio. Pode ser? Perfeito, combinado. Então, você pode encerrar a tua apresentação, então, ou agora e depois a gente passa só o vídeo. Está bem. Bom, da minha parte, a apresentação já encerramos. Se tiver alguma pergunta a ser feita, estou a ficar esclarecendo. E agradeço a todos. Perfeito, Aguinaldo, agradecemos a tua apresentação. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E é muito importante vocês estarem abertos para a interação, particularmente com o mundo acadêmico, tá certo? E a gente vê a importância muito grande aí da formação profissional, por exemplo, do nível técnico em Presidente Figueiredo, próximo da mineradora, tá bom? Então, ao final a gente vê daí o vídeo de vocês e também haverá debate ao final da manhã, se a gente conseguir chegar lá com o tempo hábil para fazer um debate, tá bom? Vamos adiante, por favor. Muito bem, vamos convidar para contribuir com este momento a senhora Sandra Lúcia de Moraes, representante do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, também por videoconferência. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar aqui a SUFRAMA, né, por trazer um fórum, um debate, um setor tão importante aqui para o nosso país. Para parabenizar o general Algarcio Polzin por esse tema. E dizer que é com muita satisfação que a gente está aqui presente para contribuir para esse fórum de discussão. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu tenho alguns slides, eu vou procurar ser breve até, para ver se a gente ganha um pouquinho de tempo. Embora os slides tenham muitas informações, eles vão estar disponíveis depois e a gente também pode debater conforme tiver mais perguntas durante o evento. Gostaria de saber se vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Muito rapidamente, eu quero falar um pouquinho aqui do Instituto, não sei se todos conhecem, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ele é um instituto do Estado de São Paulo, né, a gente tem uma dotação orçamentária do governo e também a gente arrecada recursos via venda de projetos. E a nossa missão aqui tem sido, ao longo dos seus 123 anos, prover soluções tecnológicas para a indústria, para os governos e para a sociedade. E, na verdade, assim, ele se mantém ao longo de todos esses anos porque ele está sempre se remoldando para suportar realmente os setores a superar os seus desafios da época. Então, hoje, a gente tem mais de mil funcionários e colaboradores e temos uma intensidade de trabalhos na linha de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, nós estamos com um escritório também em Manaus, né, recém-inaugurado e com uma ação também em frente ao Centro de Biotecnologia da Amazônia. Caso vocês tenham mais curiosidade sobre esse tema, a gente pode falar mais adiante. Mas o que o Instituto faz, né? Ele tem feito, ao longo dos seus anos, pesquisas em desenvolvimento e inovação, testes, ensaios, análises, inspeções e monitoramentos, metrologia, muito forte na metrologia, trabalho com materiais de referência e tem uma forte ação também no ensino tecnológico, né, que o general tem trazido isso à tona. Então, a gente consegue moldar curso sob demanda, curso de extensão, curso de mestrado profissional que a gente tem aqui no próprio campus, mas que pode se juntar a outras instituições de ensino dos estados e também promover essa interação para trazer conhecimento para o restante do país. Eu sou uma aluna, fui uma aluna de curso técnico, eu fiz curso técnico de mineração aqui no interior do estado de São Paulo, e a importância de ter isso como referência até para seguir, né, na vida profissional de uma pessoa. Então, o curso técnico de mineração me trouxe hoje para fazer mestrado e doutorado em engenharia de minas. Aqui são as unidades de negócio em que o Instituto está organizado, ele se organiza em macro temas que conversam muito com o mercado, e a mineração, ela permeia todas essas unidades. Então, assim, a gente pode falar desde do processo em si de beneficiamento até o monitoramento ambiental, novos materiais, riscos e toda a parte de desenvolvimento para a sustentabilidade. Eu quis trazer um tema aqui para a discussão, que é um tema que é muito relevante e que é intrínseco à mineração. Então, assim, a questão dos rejeitos, né, como que essa temática tem sido tratada, como que a gente tem apoiado o setor e como que está esse panorama hoje aqui no país. Aqui só um pouquinho para trazer uma questão do quão importante é o setor mineral para a nossa vida, né, como cidadão e também para a sociedade como um todo e como bem essencial para manter esse padrão de vida que a gente tem hoje, né. Então, tem algumas ilustrações aqui que dizem, que relatam a importância, né, do tema ao longo dos seus anos. Se você for focar em energia, por exemplo, lá em 1970, você falava de três principais elementos, né, minerados usados para fazer, gerar energia, e hoje a gente está falando aí de mais de 30 componentes. E aí toda uma tendência de crescimento, de exploração, porque faz sentido, né, nós estamos numa sociedade moderna que demanda consumo de materiais e de bens minerais. E aí um exemplo que eu queria trazer aqui, assim, cada brasileiro hoje, ele consome cerca de 5,4 toneladas por ano de insumos de origem mineral, né. Então, aqui tem um balanço de 2017, né, de Odara Únjo, que foi secretário de Mineração Federal. E aqui, se você fizer uma correlação com a expectativa de vida do brasileiro, né, se você considerar 70 anos de expectativa de vida, então, assim, cada um de nós terá consumido 328 toneladas de insumos de origem mineral. E com isso a gente contribui para uma geração de rejeitos da ordem de 3 mil toneladas durante, ao longo de toda a vida, né, de um brasileiro. E aí, assim, claro, né, é inegável que a mineração é extremamente importante para o país, né. Aqui a gente tem um retrato, né, um país de dimensões continentais. Então, a gente tem aqui mais de 9.500 minas, sendo que a maioria delas são formadas por micro e pequenas empresas. Temos as grandes empresas e ela está bem disseminada ao longo de todo o território nacional. Então, assim, a gente fala de valores de bilhões de dólares, né, da produção mineral brasileira, variando em torno de 40, 53 bilhões de reais, de dólares, mas o mais importante é o quanto ela contribui para a geração de empregos, né, cerca de 180 mil diretos e os 2,2 milhões de trabalhos indiretos ou induzidos. E aí, assim, tem uma questão que é inerente ao processamento, né, da mineração, que é movimentar grandes volumes de material. Então, assim, a gente tem ali dois produtos, além, né, do concentrado que a gente vai gerar, a gente gera também uma questão dos estéres, né, que são aquela camada de solo que a gente remove, e os rejeitos da mineração, que ele resulta do processo de beneficiamento. E isso é inerente, porque ele está vinculado à natureza da jazida. Então, dependendo do teor do bem de interesse que a gente tem lá para extrair, a quantidade de rejeitos que será gerada será numa relação proporcional ao quanto eu preciso tirar do bem que me interessa. E também a questão do método de beneficiamento de lava. Então, tem uma série de fatores que impactam na questão dessa geração. e que, de novo, é inerente ao processo. Então, sempre que eu for, como nada está ali, 100% disponível para utilização imediata. Então, todo o processo de mineração, ele vai gerar algum rejeito durante o processo. Aqui um levantamento que a gente fez em 2014, né, então a ideia era entender mais ou menos como que estava essa dinâmica, né. Então, só voltando aqui, a gente tem cerca de 51 substâncias minerais principais que são processadas aqui no Brasil. Dessas 51, 15 substâncias são responsáveis por 90% da produção bruta mineral em massa, né. E também as mais importantes geradoras de rejeito. Então, aqui a gente tinha um dado que a gente trabalhou junto com dados do DNPM, dizendo que 58% dos rejeitos gerados, né, dessas 15 principais substâncias são geradas pela mineração de ferro e de ovo. Isso aqui é uma projeção para 2030, né, como a gente já viu a questão do crescimento do consumo de bens minerais, isso cresce proporcionalmente. Então, isso sempre vai acontecer. E daí não é diferente do mundo, né, do resto do mundo. A diferença é que o valor global você muda o bens mineral, que é o principal gerador de rejeitos. E aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando, ah, tem rejeitos, mas a gente tem as tecnologias de beneficiamento que foram desenvolvidas. São tecnologias muito eficientes hoje, mas que foram desenvolvidas há mais de 100, 200 anos, e que tem uma evolução quando você percebe, né. Então, você tem tecnologia de processamento que trabalha a separação dos materiais pelas propriedades que os diferenciam, né, seja gravítico, magnético, flotação, enfim. E a tecnologia empregada e os diferentes tipos de equipamentos que vêm desenvolvidos justamente em função do quê? Da característica de cada uma das jazidas. Então, essas tecnologias, elas foram desenvolvidas para trabalhar materiais com granulometria de liberação da ordem de 100 microns, né. Então, assim, de 150 microns, né, assim. E hoje a gente está falando de processar materiais em função, né, do empobrecimento das reservas quando você tem que fazer um grau de liberação em granulometrias a ordem de 100 micron a 10 microns. Por que eu estou falando tudo isso, né? Então, assim, a gente já fala que a geração de rejeitos, ela está intrinsecamente ligada à jazida e também à tecnologia que a gente vai processar, mas que a gente vê que tem desafios aí no desenvolvimento tecnológico para recuperar em maior quantidade o bem mineral e, ao mesmo tempo, a questão aqui das características dos rejeitos que a gente tem gerado hoje, né. Então, se vocês podem ver aqui nesse slide, a gente está falando de geração de material finamente moído, né, na ordem de micrômetros, né, para várias fontes de mineral processado. Então, é... E aí, assim, como que está essa questão hoje? Então, a gente procurou levantar e trazer para a discussão até o que tem sido feito hoje. Existe uma série de desenvolvimentos sendo feitos, seja pelas mineradoras, pelas próprias instituições de pesquisas, né, e eu coloco aqui, inclusive, o próprio IPT, o trabalho da Fundação Gorsecta, as várias instituições que trabalham com essa temática. E a gente pode ver que tem muita... Muitas tecnologias sendo desenvolvidas, seja no sentido de valorização, valoração de rejeitos ou de melhoria de processos, né. Então, assim, o foco depende muito da região que está estudando e que tipo de material que ela processa. Então, a gente vê que tem muitos estudos na linha de minério de ferro, sendo que essa é onde tem a tecnologia mais desenvolvida hoje, né, porque grandes produtores como a China, né, o próprio Brasil, que ainda tem investido muito em pesquisa nesse sentido. E aí, a gente procurou mapear, né, como que as instituições de pesquisa têm feito para tentar gerar valor a partir de rejeito, e a gente percebe que eles têm estudado uma parte muito fundamental, né, do processo, porque a maioria dos estudos, eles vêm da parte científica mesmo, vêm de formações de mestrado, doutorado, e que têm se focado muito em usar tecnologias tradicionais, né. Então, aí o IPT, no seu papel de ser um tradutor, né, da pesquisa que está sendo feita na universidade, aplicada à indústria, a gente foi tentar entender onde que está, esse conhecimento está se instalando, né. Então, a gente vê que tem muito pouco ou quase nada, não existe nada de tecnologia disruptiva sendo estudada nesse sentido. A gente vê que a maioria dos trabalhos estão no nível, né, de desenvolvimento tecnológico muito baixo, muito mais perto de uma bancada, de um conceito, do que realmente perto de uma aplicação. Esse panorama, eles... No entanto, assim, existe esse panorama que foi mapeado justamente para tentar dizer, né, o que é possível ser feito de colaborar? Porque, assim, falar de mineração sustentável sem falar que ela gera rejeito, acho que fica meio, né, não soa muito bem. Então, assim, tem que falar de mineração sustentável e tem que pensar como que hoje eu aproveito o bem mineral que está lá como matéria-prima secundária, uma outra fonte de material que hoje eu não tenho disponível e que eu posso aproveitar sem mesmo ter que mexer no nosso recurso natural que ainda está lá preservado. Na pandemia, eu acredito que foi mais por conta de não poder ter eventos presenciais, a gente percebeu uma série de discussões em torno desse tema, né? Então, a gente vê aqui, de alguns que eu consegui participar, mais de 14 eventos de webinar tocando nesse assunto. porque isso não realmente facilita a disseminação, talvez isso deva acontecer, deveria ter acontecido aos anos anteriores, a diferença é que a gente não tinha acesso a todos eles, né, porque ser virtual, né? Então, acho que essa forma também de interação, ela é importante, ela permite que mais atores participem, né, das discussões, assim como esse fórum aí, gostaria de parabenizar novamente, porque permite que todos possam discutir, uma vez que a gente está no país com essas dimensões, né? Então, para dizer que tem muita gente discutindo alternativa, seja ele para a parte de construção civil, para a parte de fertilizantes, de aproveitamento de materiais, acho que esse olhar um pouco também para o que tem lá no rejeito e que eu posso usar hoje como minha mineração e uma matéria-prima secundária, né? E aí, a gente foi mapear porque, assim, é simples falar, mas é difícil, na verdade, você aplicar aqui um conceito que incentive a empresa a investir nesse, num tema como esse, porque o core business da empresa é gerar o seu concentrado, o rejeito, ele é consequência e eles hoje são destinados das formas que as legislações permitem, mas eles têm um potencial muito grande de aplicação. A economia circular e o rejeito da mineração, hoje, vocês podem ver aqui, esse dado, ele traz uma receita, é muito recente esse tema no setor mineral, mas ele já vem trazendo resultados no sentido de que ele é uma ferramenta importante porque ele desenha um... onde eu tenho várias visões, então eu tenho a visão da tecnologia que eu preciso, de que matéria-prima que eu estou substituindo, que tipo de produto que eu estou colocando no mercado, com quem que eu estou concorrendo, quais as implicações legais e como que isso viabiliza um novo negócio. Muitas vezes, esse novo negócio não é o negócio da empresa, ele vai precisar que seja operado por outros parceiros e como que você constitui tudo isso. Então, esse é um tema que tem dado certo em outros segmentos industriais e que tem um potencial muito grande de ser trabalhado no setor mineral. Então, essa pesquisa aqui que é muito recente, ela mapeou isso no mundo e um pouco aqui focado na América Latina, mas assim, tem alguns desafios, mas ele já é um tema presente na mineração. Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos que eu vou citar aqui para vocês que a gente sabe que estão dando certo, mas que ainda precisa muita mudança no sentido de melhorar os processos atuais, gerar processos mais eficientes, autônomos, para gerar menos rejeito e ao mesmo tempo olhar esse olhar para o rejeito como uma outra fonte de matéria-prima. Aqui, esse discurso ele é mundial, esse documento do Fórum Econômico aqui, pensando em 2050, ele traz isso muito delineado, detalhado e colocando quais são desafios, formas de superar e como que você faz todo esse arranjo. Então, só para destacar que esse tema ele tem que estar na pauta quando você fala em mineração e quando você fala em mineração sustentável. Aqui, como a gente tem abordado esse tema, como o Instituto tenta ajudar as empresas nesse sentido, então assim, a gente tem claro que rejeito da mineração eles geram, são gerados em grandes volumes, em grande quantidade e que uma única alternativa não darão conta da destinação. Então, esse estudo, suportar o setor em dizer que tipo de alternativa pode ser aplicada. Como que as características do material, a própria legislação, toda uma parte de logística, e como que eu tomo uma decisão para avançar nesse tipo de desenvolvimento. Como que eu penso em termos de avaliação técnica e econômica, como que eu avanço nas várias etapas até você chegar aqui para virar um novo negócio, um novo CNPJ. Então, tem uma temática importante para ser trabalhada, para ser estudada e que tem esse desafio e que está intrinsecamente ligada ao papel da mineração e a mineração sustentável. E aí, assim, eu estou sendo bem breve até para a gente ter um pouco mais de discussão, mas eu queria deixar bem claro que é inegável a importância da indústria mineral para o país como um todo e todo o potencial que ela tem em todas as regiões do nosso país. É que os rejeitos, eles são inerentes a essa atividade e ela vai crescer porque a sociedade moderna tem demandado muito mais elementos extraídos da natureza. Tem um olhar importante para ser colocado aqui na melhoria de eficiência dos processos. A gente tem trabalhado forte com as várias empresas, a gente tem trabalhado com a própria mineração taboca, aí de pitinga, aqui também, na parte metalúrgica, aqui com Imperapora do Bom Jesus. A gente tem focado muito em auxiliar as empresas e ter seus processos autônomos, como que a indústria 4.0, ela traz aí ferramentas para que a melhoria da eficiência do processo seja colocada em prática e com isso eu tenho uma implicação na redução dessa geração de rejeito. Tem grandes desafios para o aproveitamento que são de cunho tecnológico, econômico e ambiental, então, assim, desenvolver rotas específicas ela é importantíssima nesse contexto, mas ela tem que estar muito ligada a um design de produto que é onde que eu vou aplicar esse produto, com quem que ele vai concorrer, que característica mínima que ele precisa ter e, claro, um modelo de negócio por meio de parcerias e um papel importante aqui de trazer as startups, porque muitas vezes esse não é o negócio que a mineradora vai tocar, mas ela pode aqui, sim, gerar uma nova empresa a partir de uma startup, de incubar de uma incubadora, então, a gente tem visto, não sei se todos tiveram acesso, o Ibram lançou agora recentemente, nesse mês de setembro, o e-book de práticas de circularidade, onde ele traz os cases de sucesso da Vale, da própria CBMM, da Nexa, Samarco, entre outras lá, de que esse modelo ele tem funcionado e pode dar certo, então, é um modelo que precisa ser discutido e replicado e que ainda tem muito desafio, então, a gente vê que tem muito trabalho para ser desenvolvido e que esse pode ser o caminho, o caminho de discutir economia circular na mineração, visando melhorar o processo, visando preservar recurso natural e gerar novos, incentivar a economia do país no sentido de que tem potencial para gerar novas empresas, novos empregos e novos produtos aqui para o setor. O Instituto é muito grande, eu tenho aqui um link para quem quiser conhecer um pouco mais ou se quiser conversar com a gente, eu fico aqui à disposição também para o debate e muito obrigada. Excelente, Sandra, muito obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado, o IPT é muito grande, nós vimos aqui uma pequena amostra da sua capacidade, está certo? E bastante interessante esse aspecto da economia circular e eu vou somente destacar um ponto que foi levantado ali, esse potencial aberto para as startups, está certo? A gente só pensa nas grandes empresas, mas tem uma vertente bastante interessante da pesquisa, do desenvolvimento da inovação que é um dos objetivos que nós temos tocado aqui no nosso fórum. Pessoal, nós temos ainda duas apresentações, 15 minutos cada uma, está certo? E depois, eu gostaria de ter pelo menos uma meia hora de debate, são 11 horas da manhã aqui em Manaus, vamos fazer 10 minutos de intervalo e exatamente em 10 minutos a gente recomeça, é bom que o pessoal que está no virtual também pode acompanhar isso aí, exatamente daqui 10 minutos, às 11h10 de Manaus a gente recomeça aqui, tá bom? Obrigado. E aí, tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto